Olá alunos do sétimo ano, para a realização dessa atividade, vocês irão utilizar a apostila universitário, página 11. Cores quentes e frias. Leia, reflita e responda ao que se pede. Se abrirmos conscientemente os olhos ao mundo que nos rodeia, veremos que vivemos mergulhados num cromatismo intenso e o homem moderno ao lado de arquiteturas de concreto e de aço cinzento. Não consegue separar-se dele, porque nele vive, por ele sente satisfação e amor. A tendência dos mais sensíveis arquitetos da atualidade é colorir um pouco mais o mundo. Agora vocês irão responder as seguintes questões. Questão número 1. A natureza é formada por um cromatismo intenso. O que você acha que é cromatismo? Questão número 2. Você concorda com essa afirmação de que a tendência dos arquitetos sensíveis da atualidade é a de colorirem um pouco mais o mundo? Se concorda ou discorda, justifique sua resposta. Agora vocês irão para a página 12 e vão responder as seguintes questões. Questão número 1. Observe esses desenhos. Cada um deles foi colorido em um esquema de cores. Veja como cada um deles causa uma sensação diferente. Assinale qual deles você gosta mais. Agora, questão número 2. Qual é o esquema de cores utilizados para colorir os quadros? Coloque a resposta dentro dos quadros. Tenham todos uma excelente atividade. Coloque a resposta dentro dos quadros.